Bem-vindos, pessoal. Vocês aí, quem tá assistindo a gente, levanta a mão aí quem é médico. Quero saber de vocês, quero saber quem que tá assistindo essa live aqui, né? Não é um podcast, eu tô acostumada a fazer podcast. Virou tudo podcast. Então vamos lá, quero saber quem é médico aí, de onde vocês são, tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre implantes hormonais. E pra essa conversa, eu convidei nada mais, nada menos que a doutora Cíntia Fonseca, né? A doutora Cíntia trabalha há muitos anos com implantes. Então ela é uma ginecologista de mão cheia, especialista em reposição hormonal. Professora na Faculdade de Medicina aqui no Belo Horizonte. Minha colega de trabalho há muito tempo. Minha médica. E trabalhamos juntas, dividimos vários casos e temos muito trabalho em comum. Então, Cíntia, bem-vinda, né? Tia Anaína, muito obrigada por essa oportunidade, né? Eu me sinto muito honrada de ser convidada por você, uma pessoa que eu gosto tanto, que eu admiro tanto, e falar desse tema que eu acho incrível. Muito feliz. Não, gente. E vocês não sabem da maior, que a Cíntia ainda é professora da pós-graduação de endocrinologia clínica. Então, assim, vocês estão tendo... E ela vai dar aula de implantes hormonais lá, né? Tô aqui chorando pra dar mais aulas lá na pós, porque ela é, assim, muito, muito ninja em todos os assuntos que eu acho legais. Então, a gente vai ainda negociar muito. Mas a aula de implantes hormonais é ela quem vai dar. Então, já fiquem aí se aquecendo pra aprender muito com essa fera que vos falará, né? Então, sem mais delongas, Cíntia, me fala aqui. Tem quanto tempo que você estuda implantes? Ô, Jana, eu me formei em 2002. Então, eu tenho 22 anos de formada, né? 22 anos de ginecologia e 10 anos de implante. Eu comecei há 10 anos atrás, logo quando meu último filho nasceu, ele vai fazer 10 agora. Comecei a estudar e não parei mais. Então, são 10 anos estudando, 10 anos tratando as pacientes com implantes. E sempre, assim, buscando conhecimento, né? Felizmente, a literatura tem adotado mais esse tema. Então, a gente tem tido a oportunidade de aprender mais, de conversar mais. E trocar essa experiência, assim, com outros colegas que usam essa ferramenta terapêutica. Então, aí é uma década de implantes na minha vida. E como usuária de implantes, eu acho interessante mencionar isso aqui. Eu uso implantes na minha terapêutica. Então, é uma ferramenta que eu acredito tanto. E considerando aí a minha responsabilidade, né? Eu sou mãe de três filhos, preciso ser saudável, preciso viver muito. E uma das estratégias que eu uso para me tratar são os implantes. Então, você usa em você, não só nos pacientes. Eu uso em mim. Esse é o tanto que você confia, né? Agora, muitas pessoas, né? Cíntia, tem dúvidas. Eu recebi várias perguntas aqui. Inclusive, médicos têm muito preconceito com implante, né? Mas hoje eu espero que com essa conversa a gente consiga explicar para as pessoas, né? O primeiro que é implante, né? Vai ser uma live rápida. Mas a gente espera e passar para vocês o máximo de informações, né? Assim que a gente conseguir. Mas o que é o implante? Porque todo mundo, quando fala de implante, pensa em chip da beleza. E aí, o chip da beleza é tipo uma coisa horrenda, né? Que faz mal e que a Sbem fala mal. E que o CFM condena porque é um charlatanismo, né? Então, eu queria entender o que é implante. Conceitualmente falando. Então, implante é uma via de administração de um medicamento. Conceitualmente, né? O implante, ele são pequenos bastonetes de 3 a 5 milímetros. A gente tem dois tipos. Tem um tipo que é o medicamento puro, que a gente chama de pellet. Ou de implante absorvível. E temos o implante silástico, que ele, além do medicamento, ele tem uma capinha de silicone ao seu redor. Que regula a liberação desse medicamento. Então, implante hormonal é uma via de administração de um hormônio. E qual é a grande questão quando os implantes são mal falados ou são criticados? É porque, como você tem um medicamento ali, aquele medicamento, ele tem que ser indicado. Ele tem que ter um tempo, uma frequência, uma dose. E, na verdade, não só o implante, mas todo o tratamento mal instituído, vai ser mal falado, vai ter efeitos ruins. Então, resumidamente, implante é uma via de administração. E implante hormonal é uma via de administração de uma substância hormonal. Então, é um conceito muito simples. Então, basicamente, se alguém coloca um DIU, o implante é... É um implante, é um dispositivo intrauterino. Isso. E aí, a diferença é o que você vai usar, qual droga você vai usar, qual hormônio vai ser colocado naquele implante. Essa é a questão, né? Essa é a questão. Então, o primeiro ponto, quando você vai decidir por uma terapia em implantes, você tem que se decidir o seguinte. Esse implante é indicado? Eu tenho um implante de testosterona. A testosterona é indicada para esse paciente? E por que a via de implante está sendo escolhida? Essa resposta, ela não é simples, ela não é objetiva. Então, por exemplo, já que eu falei da testosterona, eu vou falar um pouquinho das opções de testosterona que nós temos. No Brasil, ou você tem a testosterona que você compra nas farmácias, que tem uma dose altíssima, que não se aplica às mulheres. Ela, às vezes, vem em sachê, foi lançada uma dose mais baixa em pump, mas ainda assim, uma dose pensada nos homens. Então, você tem que manipular o creme transdérmico para ter uma dose adequada para a mulher. Nós não temos, além do transdérmico comprado em farmácia, nós teríamos os injetáveis, que também são hormônios sintéticos e também injeções feitas em dosagens masculinas. Já nós temos empresas que fabricam os implantes, tanto em pellets, que são os absorvíveis, quanto os silásticos, com doses que você pode personalizar. Então, eu tenho implantes de testosterona partindo de 25 miligramas, 25, 50, 75, 87,5, 100, 125, 150 e 200 miligramas. E, recentemente, até, aí já para homens, um implante de 300 miligramas. Então, é uma variedade muito grande de doses. Então, quem erra, quando se fala mal do implante, quem está errando é quem está fazendo, é o médico que está colocando. Porque um implante certo, na hora certa, é uma bênção. Então, eu estou vendo pessoas aqui falando assim, antes da gente entrar nos hormônios que podem ser utilizados no implante, nas medicações, medicações, acho interessante, já que você falou isso, quais são os prós e os contras do fato de usar implante. Então, por exemplo, eu vou falar uma preocupação que minhas pacientes, algumas pacientes têm, né? Primeiro, eu queria que você comentasse a questão de que nem todas as pessoas absorvem meio hormônios de forma transdérmica. Se tem algum estudo que fala isso, que eu vejo que, independente se o hormônio é manipulado ou não, eu vejo alguns pacientes com dificuldade de elevar nível cérico com transdérmico. É verdade isso. A literatura mostra que essa incidência é 20%. Então, a gente tem que pensar assim, se eu atender 10 pacientes e passar transdérmicos, vão ter duas, né, que não vão responder aos transdérmicos. E qual que é essa caminhada de não ter resposta? A gente passa o tratamento, tem ali uma grande expectativa de melhora e o paciente não melhora nada, o nível cérico não sobe. Aí você pensa, ou o paciente não usou direito ou a manipulação é ruim. Aí você orienta a passagem adequada, face interna da coxa, atrás do joelho, orienta o horário, troca a manipulação, envia para as melhores farmácias e o paciente não melhora. Então, esses 20% eles têm que ser considerados. Então, para esses pacientes, talvez a melhor opção de tratamento diante dessa falência de uma terapêutica mais simples, mais barata, são os implantes. Pois é, e assim, eu tenho esses pacientes, né, eu faço muito reforço hormonal e eu vejo que isso acontece. E aí eu mando para você, quando põe o implante, melhora o paciente que tem melhora sintomática, que é a clínica, né, melhora os parâmetros laboratoriais, que a gente sabe que não é só FSH, né, mas muita coisa melhora. E o nível cérebro sobe do hormônio, né, no plasma, né, além do FSH baixar. Então, eu percebo que realmente faz uma diferença brutal na vida da mulher. Aí, as mulheres ficam muito satisfeitas, né. Agora, isso é uma reposição hormonal, gente. É importante que se diga, né, nós vamos falar das indicações, mas fisiológica, né, para chegar nos níveis que a gente considera fisiológicos, tá, da reposição hormonal da menopausa, por exemplo. Ok? O implante pode ser usado para outras coisas. Vamos comentar aqui, alguém já perguntou de endometriose, fiquem tranquilos que a gente vai falar. A gente é especialista em endometriose, inclusive. Aí, a outra questão, agora falando dos prós e dos contos, eu queria que você falasse, então, os prós e os contos. E nos prós, te contar uma coisa que é uma paciente minha. Estava com uns meninos pequenos em casa e estava usando o hormônio. E aí, ela ficou com medo, porque ela fica muito perto dos meninos. Os meninos vão para a cama dela no meio da noite, então ela tinha passado. Isso era uma preocupação, né, do contato da pele com criança e tal. Então, quando tem criança pequena, isso pode ser considerado uma vantagem, né, porque você não tem aquela coisa de passar na pele e de ter contato com outras pessoas. Eu queria que você comentasse em torno dos vantagens e desvantagens. Então, as vantagens do implante, então vou começar reforçando isso que você acabou de dizer, de não ter a transferência, né, para os filhos ou para o parceiro. Uma outra vantagem é que você, o implante, ele é considerado uma via periférica. Você não tem passagem hepática, você não tem ali a alteração da cascata, da coagulação. Então, o implante, ele não é trombogênico, ele tem a mesma segurança do transdérmico. Uma coisa que acontece na eficácia terapêutica é o chamado efeito rollercoaster, que é o efeito altos e baixos, né. Você aplica o medicamento, ele é metabolizado, o nível cérico baixa, você aplica de novo. Então, você vai fazendo aquele efeito de altos e baixos. Então, você não tem esse efeito. Você tem uma comodidade, né, você não precisa de usar os cremes todo dia. Então, por exemplo, uma mulher que faz uma reposição hormonal básica, dois cremes de estradiol, um creme de testosterona e uma progesterona oral à noite. Ela fica só com a progesterona oral à noite e fica livre dos cremes. Então, essa comodidade é interessante. Os estudos mostram também que o implante tem uma maior adesão ao tratamento. A gente sabe que um dos problemas da reposição hormonal é o abandono. Então, a paciente que usa implante, ela tem uma adesão maior, porque ela vê os efeitos. E uma coisa que é interessante é que o implante, ele depende menos da disciplina do paciente. Porque quando você usa o transdérmico, você tem que ter uma regularidade de uso, de horário. Aí você aplica, espera duas horas para tomar banho. Tem aquela questão da disciplina. Então, você tira, o tratamento depende menos do paciente. Então, seriam essas as principais vantagens. A desvantagem é que como todo medicamento, como todo hormônio, se mal indicado numa dose ruim, pode ter efeitos colaterais. Então, você pode numa reposição hormonal ter sangramento, você pode ter dor nas mamas, para níveis inadequados de androgênio, você pode ter acne, queda de cabelo. Mas esses efeitos também aconteceriam numa paciente com uma dose errada de um transdérmico. O problema é que se você colocou um implante absorvível, um pellet, na dose errada, você tem que esperar seis meses para ele acabar. Então, mal indicado, você tem essa permanência aí do efeito por muito tempo. É uma vantagem quando bem indicado, mas uma desvantagem quando mal indicado. Então, essa é uma outra questão de desvantagem. E em mãos habilidosas, os efeitos de inserção e retirada são mais, são evitáveis, mas você pode, eu já tive dois casos de pacientes que colocaram o implante e eu, assim, medi dois centímetros subcutâneo, foi profundo e o implante saiu. Então, uma extrusão do implante. Então, pode acontecer uma extrusão, o corpo expulsa. O corpo expulsa. Eu já tive dois casos. É comum. Quantos implantes você põe por ano? Nossa, em dez anos eu tive dois casos. Eu queria saber. Mas como eu tenho um grupo grande de colegas, eu tenho um grupo só de pessoas que trabalham com implantes e eu participo desse grupo, esporadicamente a gente tem. Então, eu tive dois casos de duas pacientes, né, ao longo desses dez anos que eu coloquei o implante. Um mês e meio, mais ou menos, depois, o implante saiu, eu recoloquei outro, medi os níveis e a paciente tão satisfeita que o tratamento continuou. E uma outra questão é que, como é um procedimento cirúrgico, você faz uma limpeza da pele, uma anticepsia, dá anestesia e coloca. A gente trabalha com material esterilizado, com luva estéreo, mas se a inserção não for cuidadosa, você tem uma infecção daquele ponto, né? Você tem que, não pode deixar o implante cair, você tem que fazer uma limpeza adequada, tem que paramentar. Então, isso é importante também. Essa questão infecciosa. E os hematomas, né? Eu já tive alguns casos, principalmente em retirada de implante silástico. Colocar é muito bom. Mas, às vezes, para retirar, no que você faz, você coloca a pinça debaixo da pele e vai puxando os implantes que foram inseridos. Então, quando você vai puxar, se tiver uma fibrose, uma aderência ali naquele local, você rompe os vasinhos e dá um hematoma. Então, o paciente tem que ser avisado dessa possibilidade. E o que eu resumo dizendo assim, quando o tratamento é bem indicado, os efeitos favoráveis, bons, suplantam os efeitos negativos. Então, eu diria que a terapia com implante é uma relação de custo-benefício. De modo geral, tem uma grande adesão e uma satisfação muito grande. Então, mesmo a paciente falar, ai, doeu, vai ter que tirar um pontinho depois, é bem tranquilo. E uma segunda, para encerrar as desvantagens, né? Os efeitos negativos, é que o implante é um tratamento caro, né? Ele é mais caro do que o transdérmico. Mas, uma vez eu atendi uma paciente, contar um caso rapidinho, e o filho dela era administrador de empresas. E aí, ele fez uma conta. Mamãe, se você colocar esse implante, que dura seis meses, dividir o valor por dias, acho que ia dar, eu já não me lembro mais. Mas, assim, é um dinheiro de uma lanchonete, assim, era uma coisa barata. Então, tem isso, né? Porque você vai ter um tratamento de longo prazo também. Então, o preço para alguns pacientes seria um fator limitante. Então, tem uma pessoa participando muito aqui, o doutor João, né? Ele está falando que extrusão e infecção é raríssimo. É, eu nunca vi nos meus pacientes. Mas, como ela põe muito, né? Aí, a extrusão pode acontecer. Isso é uma coisa muito pessoal, né? Agora, o que tem que tirar depois é o silástico. Isso. O absorvível não precisa, tá, gente? Porque se você coloca todo ano, o silástico dura mais tempo também, né, Cíntia? É, dura 12 meses. Só tem um silástico que dura 6 meses, que é um implante usado para contracepção. É o... Meu Deus, me falhou o nome aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu tô com uma... Nestorone. O Nestorone, ele é um implante silástico, e ele dura apenas 6 meses para contracepção. Isso. A Cátia tá aí. Cátia usa também implante, tá? Na menopausa tá ótima, né? Tá indo super bem. Então, gente, olha só. Então, não é assim que não tenha algum efeito, alguma coisa ruim, um lado ruim. Tudo tem um lado ótimo, um lado ruim. A gente precisa sempre pensar, igual a doutora Cíntia tá falando. Mas eu acho interessante, né, assim, a mulher que, primeiro, não funciona os transdérmicos. Segundo, tem filho pequeno em casa, quer usar uma testosterona e fica complicado realmente de ter contato. Terceiro, não tem disciplina. Quarto, quer comodidade. Quer viajar sem ter que carregar um tanto de creme. Quer garantir nível cérico. E, assim, quem não usa manipulado, por exemplo, que vai usar o estrogel, né, que é um bioidêntico transdérmico da indústria. Às vezes tem que usar três pumps, né, Cíntia? Três pumps, gente, meleca bem a perna. E tem que apertar até o fim. A pessoa fica apertando na metade ali, não. São três pumps até o fim. Tem que esfregar até secar. Então, às vezes, é chato, né? Aquele ritual todo dia. Tem mulher que não quer fazer mesmo. E precisa. Teve gente que perguntou quais são os sintomas clínicos. Como você sabe que a pessoa tá melhorando? Eu falei, gente, humor. Vamos lá, vamos falar. A gente tem um podcast, a Cíntia, só de reposição hormonal, gente. A gente tá no YouTube. Vocês colocam assim, Cíntia Fonseca e Janaína Coenem, reposição, menopausa. Coloca assim, menopausa. Vai dar lá no Metabolic Podcast. Sensacional, tá? Sensacional. Então, aí vocês podem ouvir tudo sobre menopausa, os sintomas, o que que melhora com a reposição hormonal, o que que não melhora, tá? São duas horas de conversa, uma aula, ok? Mas humor, libido, disposição, disposição, dor na relação sexual, até incontinências, né? Porque se é um gato com atrofia vaginal, é muito importante. Disposição, memória, sono. O humor melhora muita coisa. É irritabilidade, melhora bastante. Irritabilidade, disposição. Tem gente, memória, né? Tem colesterol, melhora. Então, assim, tem muitas questões também de, de exames de sangue que vão melhorar. E tem gente que só acha que reposição hormonal é só pra ter libido e fazer sexo depois da menopausa. A gente não é, né? A mulher, o hormônio, a gente tem receptor pro hormônio no corpo inteiro, tá? Não é só na genitalia, não. Então, muito importante acabar com essa ignorância de médico falar pra paciente, você tem fogacho? Você tem marido? Não? Então não precisa não. Tipo assim, hã? Né? Então, ganha de massa muscular aqui, tá todo mundo falando, né? Aí, tem muita gente perguntando, algumas perguntas, pessoas perguntaram sobre quem já teve trombose, por exemplo. Sim, de quem tem, saiu um trabalho muito bom, muito robusto sobre isso, né? Sobre que trombofilias e reposição hormonal. Qual seria, qual é a reposição hormonal indicada pra mulheres que tenham uma trombofilia ou que já tiveram trombose? É, a indicação é fazer a reposição hormonal pela via periférica. O que que é via periférica? É transdérmico e implante. E uma coisa que é muito importante é que o hormônio isomolecular ou bioidêntico, ele não é trombogênico pela via periférica. Então, o hormônio transdérmico, ele não tá contraindicado em pacientes com passado de evento tromboembólico. Até é muito interessante você falar isso, Jana, porque na literatura médica a contraindicação à reposição hormonal é evento tromboembólico ativo. Passado de trombose não é não é contraindicação. Então, essa isso é importante estar bem estabelecido porque muitas mulheres estão sendo privadas de um tratamento adequado por por desconhecimento e ignorância, né? Eu vejo muita gente com medo de usar e assim, antigamente, gente, o povo tomando de concepcional é veneno, né? Aumenta risco de trombose, aumenta risco de câncer de mama. Lógico que tem uns piores ou menos, tem menos piores do que piores, mas em geral tem que se pensar muito, né? E a reposição hormonal é a mesma coisa, né? Então, usar reposição hormonal oral, gente, não de estradiol oral ou análogos, né? Não é interessante. Agora, a progesterona bioidêntica oral, ela não é contraindicada também, né? Em eventos tromboembólicos prévios. Não, não é. Tem um trabalho recente, se não me engano, de 2018, que mostrou que a progesterona natural micronizada, que é a progesterona bioidêntica que a gente usa, em cinco anos de acompanhamento não foi associada a evento tromboembólico e também não foi associada ao câncer. Então, a progesterona natural micronizada é uma bioidêntica, ela é segura, não está associada nem à trombose e nem a aumento de câncer. E para a proteção endometrial, né, que é a o objetivo aí principal do uso da progesterona, não pode se restringir a isso, a gente sabe que tem muitos outros efeitos benéficos para a proteção endometrial, escolhe-se a via oral e a via vaginal. Isso aí dá uma conversa de três horas, né? É, dá. Tem algumas controvérsias sobre dosagens salivares, mostrando que tem nível salivar com a transdérmica, mas assim, evidência publicada, né, gente? Então, se a gente está falando aqui de evidência científica publicada com evidência robusta, tal, se o paciente vai se trucar, ó, o que tem evidência? O que tem evidência é isso aqui, progesterona oral para proteção endometrial. A gente usa progesterona em quem não tem útero também. Sim. Tem médicos que falam que não precisa, você conversa afiada, porque a mulher tem muito mais benefício aqui, qualidade do cabelo, meu cabelo mudou, e eu nem estou na menopausa, só porque mulher, às vezes, precisa da progesterona, a gente, antes da menopausa, né? Então, a maioria das mulheres não sabe disso. Então, assim, sigam a gente nas redes sociais que a gente sempre está falando sobre essas coisas também para ensinar vocês, né? É contraindicado em doença autoimune, implante, Cíntia? Não, não é. Porque o que que acontece? Quando você tem a contraindicação de um hormônio, às vezes, você não tem contraindicação da via. Então, o implante é uma via. Doença autoimune não é contraindicação à reposição hormonal. Só o lúpus, quando ele está na fase ativa, e aí você tem uma contraindicação à reposição. Mas o lúpus, quando ele está estável, sem ativação e o paciente bem controlado, você pode fazer reposição hormonal, sim. Está falando que o paciente de 25 anos que tirou o útero precisa fazer reposição hormonal? O útero não, né, gente? É, mas se tiver... Mas se tiver... O útero é ovário, sim. Aí... O problema é o ovário, né? É. A questão é o ovário. Muitas pacientes confundem isso. Então, o útero, ele é o nosso órgão de gestação. É o útero que recepciona e cuida e nutre o bebê durante toda a gestação. Então, quem produz os hormônios e produz os óvulos são os ovários. Então, esterectomia não é nem contraindicação nem indicação à reposição. A questão é oforectomia, é retirar os ovários. Ou sim, gente. Com relação a... A gente não tem muito tempo hoje pra falar, gente, mas só lembrando que a Cíntia é professora, tá? Da pós-graduação em endocrinologia clínica e ela vai falar sobre implantes lá. Então, vai ensinar tudo sobre implantes. Preparei uma aula. Ainda estou preparando, viu, Jana? Graças a Deus você me deu tempo. Já solicitei uma revisão biográfica mais extensa e a aula vai estar caprichada. Nossa, gente. E assim, a Cíntia é professora há muitos anos. Então, eu estou assim com expectativa altíssima. Sabe, Rafa? Falei sim. Que responsabilidade. Gente, mas a gente falando aqui não só em reposição hormonal em si. A gente pode fazer um podcast, uma live, um podcast só de reposição hormonal aqui no Instagram, tá? A gente tem um no YouTube de reposição hormonal. Então, vocês podem ir lá também assistir. E aí, exatamente, Karine, endometriose. Então, a minha professora querida da pós-graduação, eu fico triste quando as pessoas falam que a gestrinona deveria ser banida. Porque a gestrinona salvou a minha vida. Ai, eu mandei pra você um artigo de revisão sistemática sobre gestrinona, você viu? Eu queria que você citasse esse artigo que é agora, nesse momento. Então, gente, qual que é a questão? A questão que eu acho que tem que ser levada em consideração, eu gostaria que você comentasse brevemente, que a gente não tem muito tempo, é o problema de cada remédio é a dose. Um remédio pode virar um veneno. Então, aqui é a mulher que chega pro médico, doutor, coloca aí um pouquinho a mais só pra garantir que eu quero ficar forte. Não quero pôr fisiológico, não, porque eu quero mais. Ou então, o próprio médico fala que vou colocar 200 de testosterona em você pra ver se você ganha um pouquinho de massa magra. Aí, mulher, às vezes, não são todas, tá, gente? Tem mulher com testosterona, assim, eu vi o dia de 500, feliz, que o saldista tinha colocado o implante, eu liguei pra sentir desesperada, eu disse, a mulher com testosterona de 500, mas a gente vê até de 2 mil por aí, né? Então, tem mulher que não cai cabelo, não tem acne, né? Não fica com clitóris deste tamanho, porque eu trabalhei com o Alexander Nassi, que é um cirurgião plástico que faz cirurgia plástica íntima, e eu mesma indiquei vários casos pra ele de mulheres que chegavam pra mim com clitóris ou megalia que não vestiam calça, por uso de diversos anabolizantes, não de testosterona biidêntica em baixas doses. Então, essa questão do implante ser usado para anabolizar indiscriminadamente, isso pode ser um problema? Porque isso é que a Sbem com propriedade está chamando a atenção das pessoas e eu acho que eles têm razão, no sentido de que a gente tem realmente recebido algumas mulheres com esse tipo de efeito colateral super desagradável, né? Então, isso virou um pouco, tipo, todo mundo põe implante, mas ninguém tem um conhecimento das complicações pra falar assim, cara, será que eu faço isso? Eu já vi alguma complicação? Então, o que você comentou um pouquinho? Então, esse assunto, ele é muito interessante porque eu costumo, as pacientes nos perguntam isso também, nos questionam isso antes da inserção dos implantes e eu digo, olha, o nome do nosso tratamento é terapia de reposição hormonal, ou seja, a princípio você vai repor aquilo que falta pra conseguir níveis fisiológicos e pra conseguir remissão dos sintomas. A questão estética, ela é importante, eu não vou negar que ela é importante pra mim também, eu também quero não ter flacidez, quero ter musculatura, mas o que que eu sempre falo pras pacientes? Eu estabeleço pilares, né, do nosso tratamento. Então, eu costumo fazer assim com a minha mão e falo assim, ó, a reposição hormonal inclui uma vida espiritual, uma vida afetiva, saudável, nutrição de qualidade, exercício físico, bons suplementos e hormônio. Então, o meu tratamento, o seu tratamento, ele é um quinto, né, você que tem mais habilidades que eu com os suplementos, a gente faz ali 20%, 40%, o paciente, ele tem que se esforçar, ele tem que treinar, ele tem que restringir o açúcar, tirar a comida processada, então eu falo isso, gente, reposição hormonal não faz milagre, implante não faz milagre, é o estilo de vida que dá bom resultado. Eu esqueci de mencionar o sono, né, porque quem não dorme também não tem boa resposta ao tratamento. Outro dia, eu cheguei a brincar com uma paciente, virei pra ela e falei assim, ó, se não fizer musculação, o implante não funciona. Porque, é isso, não existe, né, assim, essa expectativa de que alguma coisa vai te emagrecer, alguma coisa vai te deixar bonito, isso que é o charlatanismo. Mas se você, né, tem uma orientação nutricional, né, tá com as deficiências de suplementos, né, B12, ferro, vitamina D, tudo que tem que ser bom, tá no lugar, você tá treinando, você tá se alimentando de maneira correta, e você tem os hormônios equilibrados, na medida certa, você vai ter uma resposta estética. Eu não acho errado ter uma resposta estética. Eu acho que é certo, a gente merece. A gente merece. Eu só acho, exatamente, eu só acho assim, um grande problema é que isso, né, a internet infelizmente provocou isso também, são médicos que divulgam uma ferramenta tão importante, tão preciosa, usam mal usado, e aí, aquele médico que faz mal feito, ele aparece mais, porque notícia ruim corre mais rápido, né, e às vezes, aquela notícia boa, o paciente que ficou assintomático, que voltou a ter libido, que voltou a produzir no trabalho, voltou a ter disposição, ele fica, ele passa em branco. Mas o nosso tratamento, que a gente faz lá na clínica, que a doutora Janaína faz, que eu procuro fazer também, é repor o que faz, falta, e aí, no estilo de vida, naquilo que complementa o tratamento, o paciente tem um resultado estético, tem um resultado de emagrecimento, mas que é muito mais fruto do, da dedicação e do mérito do paciente, às vezes, lógico, com a nossa orientação, do que do implante. Então, implante não faz milagre, não existe chip da beleza, a gente pode falar que existe chip da feiura, né, porque coloca e fica feia, se não é bem orientada, vai ficar com acne, com pele oleosa, vai ganhar peso, doce demais. Exatamente. com transdérmico primeiro, pra ver a sua resposta. Exatamente. Eu, por exemplo, imagina, eu, por exemplo, se eu tomar ideia, 25 miligramas, meu cabelo cai todo, imagina se eu colocasse implante de ideia, quantos médicos estão colocando implante de ideia, torta direito, um paciente sem nem saber, se ela ouve essa dor genética. Então, sempre testar antes, né, com violar coisas, que no dia seguinte você suspende, aí deu tudo certo, a gente sempre faz isso, uma coisa que ela sempre fala, né, por isso que eu falo, o implante é uma coisa importante de ser estudada. Muitos médicos fazem um cursinho aí de final de semana, e saem colocando implante em todo mundo, porque é uma forma de ganhar dinheiro com a estética. Então, a gente vê muito recém-formado que nem residência fez fazendo isso. A gente, eu fiz clínica médica, fiz endócrina, você fez gel, você fez assistência, você trabalhou em pronto-socorro, você vê complicação dessas coisas quando você tá no hospital. Quem tá ali no consultório, recém-formado, fazendo cursinho, e tal, às vezes, não tem essa visão. Então, lá na pós-graduação, uma coisa que a gente vai tentar passar muito, né, Cintia, essa questão, olha, todo mundo tá fazendo, não quer dizer que não tem nenhum efeito colateral, né, até HCG, HCG, eu já peguei duas TEPs que o pessoal passa HCG pra emagrecer, eu não faço. Por quê? Porque eu já peguei duas TEPs e eu pego o paciente com cansa de mama que fez FIV, entendeu, que usou HCG ou algumas outras coisas. Então, eu não faço, mas porque eu tive essa experiência. Agora, as pessoas que não estão lá na outra ponta, vendo a complicação, né, Cintia? Então, é importante essas reflexões. Por isso que eu acho que essa aula sua vai ser muito, muito importante. E assim, não tem que ser. Hoje, o implante, ele não é prerrogativo só do endócrino, né, ou só do ginecologista. Muitos médicos estão colocando implante. Exatamente. O implante, ele é uma ferramenta de trabalho e a gente vê que principalmente, por exemplo, os androgênicos, eles têm tantas, né, você usa na sarcopenia, na perda de massa muscular, você usa na perda de massa óssea, você pode usar para melhorar o humor e a fadiga, para melhora de libido, desejo sexual e poativo, ele tem um impacto grande na vida das pessoas. Então, você tem que ter conhecimento, né, da fisiologia hormonal, das indicações e das contraindicações. Eu deixei isso bem claro na aula, coloquei as indicações, as contraindicações, coloquei foto dos meus casos também, para vocês poderem acompanhar. E você tem que treinar a sua habilidade cirúrgica, né, o doutor João parece que comentou, infecção, graças a Deus também, doutor João, eu nunca tive, né, eu tenho uma experiência cirúrgica de muitos anos, fui obstetra cirurgia há muitos anos, então tenho muito cuidado, mas extrusão eu tive duas. Então, assim, e o que é importante é a responsabilidade com o paciente, as minhas pacientes que tiveram extrusão, elas voltaram, eu retirei ali o implante, eu coloquei outro implante para elas, sem custo, então, o médico que trabalha com o implante, ele tem que saber lidar com o seu paciente, deixar o paciente satisfeito, então eu tenho essa tranquilidade, assim, de dizer que o implante, ele tem várias opções, é uma ferramenta importante para muitos médicos e mesmo que você não queira diretamente ser um insertor, um colocador de implantes, outro dia eu falei isso para uma paciente, ela veio indicada para mim de outro médico, falou assim, não, 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 eu vim só colocar o implante, aí eu falei, peraí, eu vou conversar com você, porque eu não quero ser que você está colocando, eu não quero ser só uma colocadora de implantes, deixa eu entender a sua necessidade, mas mesmo que você não queira fazer a inserção, saber a fisiologia dos implantes, saber como os implantes podem favorecer, os efeitos colaterais, isso é muito importante, e esse foi o objetivo da nossa aula, né, eu venho lá da década de 40, falando dos primeiros pellets nos Estados Unidos, depois falo do desenvolvimento dos silásticos na década de 70 com o doutor Elcimar, falo de cada implante, de cada utilidade, ainda vou aprimorar a aula, quero, assim, quero que as pessoas que assistam a aula falam assim, poxa, agora eu sei quanto indicar, quando não indicar, e lógico, nossa aula não vai ter um treinamento prático, mas se a pessoa tiver a oportunidade de assistir, ou de ver um colega colocar, gente, a coisa mais fácil é colocar um implante, o difícil é indicar a dose certa para a pessoa certa, e saber o timing, né, o momento da inserção. É, depois você vai abrir uma mentoria disso para você ensinar os alunos da POSA, fazer a parte prática, ficar um mês com você aqui em Belo Horizonte, onde a gente atende na Declínica Medicina. A gente tem uma clínica aqui que chama Declínica Medicina, né, a Cintia é minha sócia, eu tenho orgulho, assim, de ter uma pessoa tão íntegra, né, Declínica, vou colocar aqui para vocês seguirem, a gente tenta ter só para profissionais assim, né, Declínica Medicina, acho que é isso. Teste aí, gente, vai estar certo. Enfim, então a gestrinona, Cintia, dez minutinhos para falar da gestrinona, a gestrinona na endometriose, né, porque eu, quando eu tive a denomiose, fui para o dienogeste, quase, assim, libido zero celulítico, começou a aparecer, ganhei dois quilos em duas semanas, entrei em pânico, falei, Deus me livre, não tem nada melhor, aí assim, já salvou a minha vida, né, então assim, aí foi aí que eu comecei a estudar endometriose, gente, que eu comecei a fazer tratamento metabólico de endometriose, porque eu tive a denomiose, eu tive dor na relação, eu tive sangramento aumentado, eu anemiei, né, e aí meu ultrasson estava todo alterado, e não chegou a ter a endometriose, que é fora do útero, mas meu útero estava todo bolinhas, para todo lado, né, então eu queria que você falasse um pouquinho da utilidade do implante de gestrinona. Então, a gestrinona é uma medicação anti-estrogênica e anti-progestagênica, e a gestrinona, ela tem um efeito androgênico, qual que é a indicação da gestrinona? A gestrinona é indicada para doenças da predominância estrogênica, adenomiose, endometriose, miomatose uterina e síndrome pré-menstrual. Numa determinada dose, ela também tem uma ação contraceptiva. Então, qual eu vejo a grande vantagem da gestrinona, e o artigo que foi publicado recentemente, que saiu esse ano, uma revisão sistemática, uma meta-análise, que estudou tudo que tem sobre gestrinona, mostrou que gestrinona é uma medicação segura, com alta eficácia na predominância estrogênica. Qual o grande problema da gestrinona? Gestrinona mal indicada. Por quê? Porque como ela tem um efeito androgênico, e ela pode ter um impacto metabólico de abaixar o HDL, aumentar o colesterol, às vezes os pacientes têm um leve aumento de enzimas hepáticas, mas são efeitos colaterais muito contornáveis, quando você está dentro de um tratamento metabólico, quando você está dentro de uma assistência integrada ao paciente, que aí você vai orientar a dieta, vai orientar a atividade física e vai usar a menor dose efetiva. A gente tem o cálculo de dose de acordo com o peso do paciente. E qual é o nosso objetivo? Usar a menor dose que funciona. Existe um grande efeito positivo da gestrinona, porque quando associada ao estrogênio, ela aumenta a massa muscular, aumenta a massa óssea, mas para mim o efeito que é mais incrível da gestrinona é que ela não induz para os médicos resistência no receptor. Porque o que acontece? Quando nós vamos usando as outras progestinas, que é qualquer progesterona que bloqueia endometrio, progestina, você tem resistência, então você usa lá serazete, dienogeste, gestinol, levonogestrel, medroxiprogesterona, essas progesteronas vão ter resistência do receptor. Elas param de se conectar e aí o remédio para de fazer efeito. E aí o paciente não melhora mais dor, não melhora mais sangramento e a gestrinona não faz isso. Então quando você usa a gestrinona você não tem resistência do receptor, você diminui volume uterino, você diminui o endométrio, o paciente para de sangrar, para de sentir dor e se ele tiver bem cuidado ele pode se beneficiar de um efeito de aumentar a libido, de aumentar a disposição, de aumentar a massa magra. Só porque tem colegas médicos que estão nos ouvindo queria explicar porque que a testosterona tem, a gestrinona tem esse efeito androgênico. Uma maneira da gente ver se um paciente usa gestrinona é olhar para o SHBG dele. Enquanto um SHBG é ideal em torno de 70, gente, pensa bem, um paciente que usa anticoncepcional tem SHBG de 300. Um paciente normal tem um SHBG de 70, 100. Quem usa gestrinona tem de 15, de 20. E aí o SHBG baixo faz a testosterona livre aumentar e a testosterona livre é o hormônio biologicamente ativo. Então a gestrinona ela vai tratar sua endometriose, vai diminuir a dor, afinar o endométrio, diminuir o sangramento, melhorar aquelas flutuações de humor porque vai ter um efeito de bloqueio e bem usada ela vai aumentar a testosterona, vai melhorar a libido, vai diminuir a celulite. Lembrando que a gestrinona tem uma ação anti-inflamatória, anti-inflamatória, bloqueia interleucina, bloqueia NF-K-beta, a gestrinona, isso é uma coisa que eu observo em pacientes que tem celulite e lipedema, é impressionante como eles melhoram. Então a gente não pode olhar para uma medicação que tem tantas vantagens, é anti-inflamatória, é hemostática, é anti-estrogênica, anti-progestogênica, androgênica e falar que ela não serve para nada. sabendo usar. E você está trazendo as meta-análises e os ensaios clínicos para a aula para mostrar a evidência robusta atrás disso. Porque, gente, nessa pós-graduação, a gente ensina muitas coisas que não são ensinadas na residência de clinicamento, tipo T3, né? Mas tudo baseado em evidência, mostrando os ensaios clínicos que existem. Então eu vou mostrar melhor evidência disponível sobre o assunto e isso é discutido abertamente na pós-graduação, né, Cíntia? Então a gente não pode demonizar coisas por falta de conhecimento ou por colocar tudo no mesmo balaio por preguiça de estudar. Eu falo preguiça de estudar... Estudando muito, né, Jana? A gente fez um grupo só de artigo... E as pessoas às vezes falam ah, quer conhecer o médico charlatão? Ele vai falar que estuda muito. Aí está difícil, né? Porque agora se você não quer ser charlatão, fala que você não estuda, que você só copia e cola do guideline que está atrasado dois anos, três anos na evidência científica e seus pacientes que se danem, né? Então, eu acho que o guideline tem sua razão de existir, ele é útil para gerar um direcionamento, mas individualizar com o seu paciente. A medicina baseada em evidência, ela é utilizada na melhor evidência disponível. Nem todo guideline é uma revisão sistemática da literatura, pelo contrário, né? Inclusive os da ADA foram largamente criticados pela Zoe Harcombe e ela fez uma revisão sistemática que mostrou exatamente quais que a ADA não tinha colocado, que é a American Diabetes Association. Enfim, bom, gente, a gente tem que terminar. Aí, olha, eu fiquei muito feliz. Só entrou, gente, ninguém saiu. Vocês gostaram da live da doutora Cíntia? Cíntia, só para terminar, o que você acha hoje sobre ter conhecimento de hormônios? Você que é ginecologista, a gente foi muito ginecologista, ter medo de usar hormônio, né? Ter medo de fazer reposição hormonal, já que essa pós-graduação em endocrinologia clínica ela é para qualquer médico de qualquer especialidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que você acha, o que o ginecologista poderia se beneficiar de fazer essa pós ou qualquer outro médico tendo um conhecimento mais aprofundado sobre hormônios, que está perto de mim há tanto tempo. Então, Jana, eu, hoje, o entendimento que eu tenho é que o conhecimento da endocrinologia e o conhecimento dos hormônios ele deve ser para todos os médicos. Eu acho que do psiquiatra ao ortopedista. Por quê? Porque a gente sabe que, como que é o mecanismo de ação de um hormônio? É por encaixe no seu receptor e comando de uma ação fisiológica. Então, a gente tem receptor hormonal em todo o nosso corpo e a gente saber a fisiologia dos hormônios é muito importante. E outra coisa, eu me lembro muito bem há mais ou menos uns 10 anos atrás quando eu comecei a entender, eu não aprendi isso na faculdade, aprendi com você e te devo muito, fui sua aluna lá naquela pós-graduação de low carb, o papel da insulina, por exemplo, o papel da insulina no ganho de peso, o papel do T3, além de ser eu fui sua aluna, sua colega, sua amiga, sou sua paciente, né, eu já estou usando 15, 20 microgramas de T3 agora, então, o que que eu vejo? O impacto que conhecer os hormônios tem na saúde de um paciente, na saúde psiquiátrica, na saúde metabólica, na saúde óssea, você tem como médico conhecer os hormônios. E outra coisa, quando você tem uma prática clínica que você enxerga além para o seu paciente, você se torna um médico melhor, né, eu sou uma pessoa que eu tento muito, assim, respeitar os meus colegas, mas eu não sou capaz de ver uma paciente cansada, fadigada, com TSH nas alturas, com os hormônios baixos, e não dá um início de tratamento, um início de orientação nutricional até o paciente chegar até você. então eu acho assim, que o médico que quer enxergar o seu paciente como inteiro, que quer cuidar do problema do paciente, porque a gente tem que ver, Jana, que a medicina ela não é para nós, aí eu faço assim, eu acho assim ótimo, e como o seu paciente está, né, então eu acho que essa pós-graduação, eu acho que conhecer os hormônios, conhecer a endocrinologia, é oportunidade de se tornar um médico mais completo, um médico com uma visão mais ampla, e assim, não tem como ser médico de qualquer especialidade e não ter um conhecimento metabólico, então eu diria que a sua pós é fundamental, eu mandei o link da live para o meu marido, que é professor da pós-graduação, está lá dando aula hoje, para os residentes dele, que são residentes de ginecologia, eu acho que num determinado ponto as nossas especialidades andam juntas, mas eu penso assim, por exemplo, para um ortopedista, o quanto é importante a saúde óssea, saúde muscular, para um psiquiatra, o quanto é importante para a saúde mental, para o humor, o conhecimento hormonal, para um clínico que trabalha com obesidade, com hipertensão, pura endocrinologia, então assim, eu acho que para todas as especialidades a sua pós é uma oportunidade de ser um médico melhor.